Arruma a câmera, se prepara para gravar E aí galera, vem com mais um vídeo do canal! Eu sou a Bai Pamela, roda o vídeo Quem viu eu falando mal dessa blusa no último vídeo? Que talvez eu não tinha gostado e tô usando ela Eu gostei que era jeans, vocês gostaram? Vocês queriam no bazar? Ah, não teve nada a ver com a foto, esse eu me frustrei Hum, bipolar, a garota é bipolar Gente, vídeo de hoje eu vou reagir a truques de beleza Um tanto quanto bizarros, estranhos, desastrosos Talvez, oi, falaram aqui no meu pontinho, será que é isso? Acho que é isso mesmo Se você gosta desse vídeo de vídeo, deixa bastante like Se inscreve no canal, vamos olhar, te contar um segredo Quem se inscreve no canal do Bai Pamela passa a ter muita sorte Tipo, sorte de encontrar dinheiro na rua Consegue passar no vestibular, consegue passar na escola Tipo, tudo isso, sabe? Passa de ano, todas essas coisas E quem não se inscreve, quem assiste os vídeos sem se inscrever Infelizmente, acaba tendo aqui uns 7 anos de azar, mais ou menos, sabe? Porque é proporcional O canal tem 7 milhões de inscritos Quem não se inscreve tem 7 milhões, ó Tem 7 anos de azar, entendeu? E aí vai aumentando, entendeu? Então é bom você se inscrever E me contaram também Que quem convence 5 amigos a se inscrever no meu canal Acha um bolo de dinheiro na rua Assim, no dia seguinte, menina É uma loucura Tem uma menina que fez isso esses dias Ela no dia seguinte achou mil reais na rua E mandou falando Menina, deu certo Não é que deu certo Convence minhas amigas a se inscrever no seu canal Dia seguinte, achei um monte de dinheiro na rua Digo pra você, não tô mentira não É de verdade mesmo Faz aí pra você ver Amanhã você me conta, tá? Me segue no Instagram também ArrobaBaiPamela lá, tá? E arrobaBaiPamela lá no TikTok E aí, meu celular Tá aqui Vamos pro vídeo de hoje, então? Partiu? Vou reagir, então, aqui Algumas, né? Algumas coisinhas que não deram muito certo E vocês vêm comigo Vamos, então, começar Do começo O primeiro vídeo Dayplay Gente, o que é isso? Pera, peraí, tô bugada A menina tem 6 olhos Eu só consigo identificar Quais são os olhos dela real Porque tá mexendo Mas ela fez 6 olhos 5 nariz Tem nariz até em alto relevo Assim, pro lado 5 bocas, gente Ai, ela vai tirar Ai, que agonia Tá puxando o olho dela Não sai Meu Deus, não sai Menina, você tava pretendendo ir pra onde? Assim, você veja um troço desse na rua Eu fico mal assombrada pra sempre Eu vou ficar com medo Com trauma, com tudo E ela puxando Ai, arrancando a pele e tudo Não, eu tô muito agoniada Real Eu preciso ver qual que é o rosto de verdade dessa menina Senão eu não vou dormir hoje Se eu não ver o rosto dela com 2 nariz 2 nariz não, menina 2 olhos, 1 nariz e 1 boca Eu não vou ficar Ai, tá usando o olhinho pra tirar B Que é bem satisfatória essa parte Ó, já tá melhorando Ai, ela tem um rosto normal Graças a Deus Inclusive, bem bonito Um olho bem bonito Ufa Mas bem bizarro Vocês usariam uma make assim pra sair na rua? Acho que não, né? Só pra fazer uma graça na internet mesmo Acho que não dá pra usar normal, não Vamos ao próximo Vou dar play Tá, a garota tá se maquiando Pegou um tênis Balenciaga Ela passou base no tênis Não, pera Pausa o vídeo A garota primeiro passou base no Balenciaga Achei louco Achei Mas até então Depois a gente lava o tênis e sai Mas ela cortou Ela disse Gente, vocês não estão entendendo Pra quem não entende de marca Entendendo meu desespero Balenciaga é uma grife Esse tênis específico Que ela cortou e destruiu Custa apenas 9 mil reais Aqui no Brasil Eu sei porque o PK tem um desse Custa 9 mil reais Esse tênis no Brasil E ela simplesmente destruiu Só pra fazer um vídeo Tudo por views, né, meu amor? Tudo por hype Não, gente Aqui ela passou dos limites Sério Aquele discurso do pessoal Que quando alguém compra uma bolsa de grife E tal Que fica falando tipo Ai, tá gastando dinheiro Podia tá comprando a cesta básica Eu discordo desse discurso Porque eu acho que essa pessoa lutou Conquistou o dinheiro Ela tem que comprar o que ela quiser E não resolver um problema do governo Mas nesse caso aqui, meu amor Eu concordo com esse discurso Em vez de estar destruindo um tênis De 9 mil reais por views Puts, já tá comprando uma cesta básica Tá comprando uma... Né? Ia ser melhor Desculpa É sem condição Tô chocada Vamos ver o que mais vem desse vídeo Que eu tô com medo Vamos dar play Continuou fazendo a make tranquila dela Tranquiluxa, né? E o tênis foi só pra fazer hype mesmo Que nem usou mais o tênis Então tá Então é isso Tá tranquilo Ah, usou o tênis pra esfumar o contorno Meninas, não sabem nem onde que andou esse tênis Passando um monte de bactéria no rosto Tá com uma doença aí? Cortou o tênis de novo Quem esfuma? Passando iluminador com tênis, gente Cada louco com essa loucura, né? É isso, vai Tá tudo bem Eu não vou julgar Mas fiquei chocada Fiquei com dó Sério Que dó Desse tênis Mas ok Vamos pro próximo Vamos lá Olha só Dona Letícia Adoro a Letícia Adoro a Letícia, gente Inclusive A p*** de Osasco Tá mais rica de Osasco Tá, tá fazendo Os challenges da Letícia É sempre isso Ela faz uma lambança Mas depois fica top Não vai ficar top essa make Que ela vai ter que tirar tudo e fazer de novo Mas vai ficar top Olha lá, falei Ficou mara a maquiagem Mas não foi daquela make Ela tirou tudo e fez de novo Claramente Porque não tinha como deixar aquele negócio daquele jeito Assim, na Letícia Letícia, Letícia Aonde você vai com... Só lembro dela com essa música Ela fez um challenge com essa música Ficou top Aonde você vai com aquele mototaxista Letícia, Letícia Mas arrasou Gostei Esse eu achei legal Vamos agora pra um pró Próximo Tá, o próximo Nessa garotinha Tá falando alguma coisa Ah, ela vai fazer um tutorial de ondas no cabelo De Babyliss Tá enrolando Tô suspeitando que o cabelo dela vai cair Igual daquele outro vídeo da mulher que fez a loira Que o cabelo caiu Deixou muito tempo o Babyliss gata Foi com Deus Chorando se foi o cabelo Ô, peraí Peraí, peraí, peraí Volta aí, Daniel Na parte que o cabelo fica pendurado no Babyliss Isso aqui é aplique, gata Ah, você quer fazer vídeo fake Mas você não faz o vídeo fake direito Olha aqui, ó, gente Dá pra ver? Dá pra ver que é aplique, ó Deixa eu focar pra vocês aqui Nessa partezinha aqui, ó, embaixo Vocês estão vendo aí na tela Dá pra ver que tem um tic-tac ali Usou aplique de tic-tac Pra fakear o vídeo E não fakeou direito, mulher Por que que não colocou Pelo menos não cortou o tic-tac Pra não parecer que era aplique Que é tic-tac Você tá achando que eu tô enganando? Quem? Para pra mim, quem que você tá enganando? Que você não tá me enganando, assim Foi fake E aí depois eu dou o play A cara dela de surpresa Ó a atriz da Globo A Globo tá perdendo uma atriz? Mulher, tu não me engana que eu vi Que era aplique de tic-tac? Mas tá bom Deixa ela ali fazer o hype dela As coisinhas dela Mas esse fato aqui já aconteceu de verdade A gente tem um vídeo na internet Que é uma loira Que ela deixa o babyliss muito tempo no cabelo E o cabelo dela realmente cai Porque cai, gente Não tenha louca, tá? Vai deixar o babyliss mais de 30 segundos no cabelo Porque o cabelo vai queimar Vai derreter, gente Derrete Então não faz isso, pelo amor de Deus Vamos aqui pro último Último vídeo O que que vai ser? Muito bom, né? Muito bom Fazer uma limpeza de pele com carvão Eu vou fazer Uma limpeza de pele com carvão Um vídeo, né? Passando ele na pele Preparando ele Limpeza de pele Mulha a ideia carvão de verdade Não é não, né, bicha? Eu vou passar na cara Pra ver como que vai Um potinho de palha Nossa, isso deve ficar maravilhoso Porque a pessoa que mandou eu passar na cara Falou que fica ótimo Pessoal que mandou você passar na cara Eu fico com uma dúvida Fã ou hater? Quem pediu pra você passar carvão no rosto É fã ou hater? Porque, gente Existem as máscaras, né? Que são de carvão Mas são empresas que fazem máscaras pro rosto Dermatologicamente testadas Com ativos de carvão Mas não é pra você pegar o carvão, mulher E passar na cara Porque aí pode prejudicar Vamos ver o que aconteceu com ela Deixa muito tempo, não E vou voltar com o resultado Gente, isso aqui foi o resultado Eu tô rindo com respeito Do carvão que eu passei na cara Que eu já esfreguei e não quer sair Mulher, eu tô rindo, mas eu tô rindo com respeito, mulher Tu tá parecendo que mergulho Caiu de cara na piscina com carvão, mulher Faz isso não, mulher Ô, gente Que judiação, cara O teste, né? Mas é da próxima vez Você verifica Se quem tá pedindo pra você fazer essas coisas É fã ou é hater Porque eu acho que dessa vez era hater Que você escutou Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixa você fazer um like Se inscreve no canal aqui embaixo Me acompanha nas redes sociais E tudo isso que vocês já sabem, tá bom? Comenta Quais vídeos vocês querem ver aqui no canal É isso Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau